A vida é complicada Seguimos confiantes, acreditando em Deus Se vejo qualquer problema, entrego logo pra Ele Quando confio, descanso, Ele me traz esperança Sorrindo, posso cantar Eu não tô nem aí pra adversidade Eu não tô nem aí, meu Deus é Deus de verdade Eu não tô nem aí, é Ele quem me dá vitória Eu não tô nem aí, sei que vou vencer a prova Eu não tô nem aí, tô louvando ao Senhor Eu não tô nem aí, já sou mais que vencedor Eu não tô nem aí, pode vir o que vier Sempre descansarei em Jesus de Nazaré A vida é complicada, vamos admitir Aflições às vezes querem nos afligir Mas a nossa fé nos torna um diferencial Faz a gente vencedor Seguimos confiantes, acreditando em Deus Se vejo qualquer problema, entrego logo pra Ele Quando confio, descanso, Ele me traz esperança Sorrindo, posso cantar Eu não tô nem aí pra adversidade Eu não tô nem aí, meu Deus é Deus de verdade Eu não tô nem aí, é Ele quem me dá vitória Eu não tô nem aí, sei que vou vencer a prova Eu não tô nem aí, tô louvando ao Senhor Eu não tô nem aí, já sou mais que vencedor Eu não tô nem aí, pode vir o que vier Eu sempre descansarei em Jesus de Nazaré Eu não tô nem aí, Jesus de Nazaré Eu não tô nem aí, pra adversidade Eu não tô nem aí, meu Deus é Deus de verdade Eu não tô nem aí, é Ele quem me dá vitória Eu não tô nem aí, sei que vou vencer a prova Eu não tô nem aí, vou roubando ao Senhor Eu não tô nem aí, já sou mais que vencedor Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, pode vir o que vier Sempre descansarei em Jesus de Nazaré Eu não tô nem aí, já sou mais que vencer a prova Eu não tô nem aí, já sou mais que vencer a prova Eu não tô nem aí, quer que vencer a prova